Os alunos do ensino profissionalizante da rede estadual vão participar de cursos de novas tecnologias da Google. A medida é fruto de uma parceria entre o governo do Paraná e o Google Cloud Learning. A expectativa é de que 15 mil alunos sejam beneficiados. Nós temos hoje o maior número de estudantes da rede pública estadual cursando ensino técnico. Então, são centenas de escolas que têm curso técnico. E essa parceria com a Google, agora o aluno vai ter uma certificação da Google. Isso é uma chancela, é uma oportunidade para ele ingressar no mercado de trabalho. A gente já havia dado o passo do ensino superior, com mais de 10 mil bolsas. Agora a gente está dando o passo para as escolas técnicas também. E não só em nuvem de inteligência artificial, mas também em outras disciplinas da economia digital, como marketing digital, dados, segurança. Então, a gente está muito animado porque a gente está conseguindo fazer uma camada em todas as idades desse celeiro de talentos e tornar o Estado um dos maiores celeiros de talentos de tecnologia que a gente tem no Brasil.